E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa M4x4 Estraga Prazeres. Pra você participar é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag M4 e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos! Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Salve! Salve, rapaziada! Pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje estamos aqui para vocês verem uma coisa que aconteceu na live que foi simplesmente insano. Eu ganhei um item super raro no CSGO. E pelo título, pela thumb, vocês já devem saber mais ou menos qual item que é. Mas eu não vou falar no momento aqui pra vocês assistirem o vídeo até o final. Porque, ó, foi muito legal mesmo. E eu acabei ganhando esse item em uma caixa que custa 160 reais. Só a caixa, que é a caixa Bravo dentro do CSGO. Nossa! Mais os 15 reais que tá a chave foi pra mais ou menos 175 reais pra abrir essa caixa dentro da Valve. Então se você gosta desse tipo de vídeo aqui no canal, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Esse vídeo está sendo patrocinado pelo CSGO.net, o melhor site de abertura de caixas atualmente. E eu tenho um presente pra todos vocês que quiserem abrir caixas aqui no CSGO.net. Tem o meu cupom promocional que te dá 35% de bônus no depósito. Você entra no site, que tá na descrição, clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom SAULO. S-A-U-L-L-O, só isso. Ele vai te dar 35% de bônus. Aí você clica em adicionar, vamos usar conta, caso você queira depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin. Caso você queira depositar por boleto bancário, você clica em viax2apay, seleciona o boleto, utiliza o cupom SAULO e coloca o valor que você quer depositar. Além do boleto, tem todos esses outros métodos de depósito, inclusive transferências bancárias. Você utilizando o cupom SAULO, você participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de maio é de uma baioneta Doppler, no valor de R$2.500. Pra participar, é só utilizar o cupom do SAULO e mandar print desse Payment Stories no formulário que tá na descrição. Vale bastante a pena. E o melhor, quanto mais cupons você usar, maior a sua chance de ganhar. E esse cupom SAULO tem como você utilizar quantas vezes você quiser. Se você quiser usar esse cupom mil vezes, você pode. Então, se você quiser ter mil chances de ganhar, você pode. Isso é incrível. Utilize o cupom SAULO quantas vezes você quiser. Aí vai mandando uma print cada vez que você utilizar o cupom. Vamos que vamos, estamos nos R$700,00 e R$700,00 bonus points. Não vou me enrolar muito não, que hoje nós queremos sair com uma faca top daqui do site. Ai, meu Deus do céu. Pelo menos uma skin pra sortear pra vocês eu tenho que pegar. Esse é meu papel no vídeo do jogo. Uma skin pra sortear. Mano, o Fallen não me dá nada de bom. Tá, dois aqui. Nossa, Fallenzão. Aí zoa, aí zoa o barraco. Tá, R$700,00. R$700,00. Mano, eu vou chegar aqui, ó. Eu vou dá ali, eu vou dá ali, dá ali. Quatro. Meu Deus do céu. Deu ruim demais. Calma aí, ó. Fica vendo que eu vou fazer dez aqui. Mais cinco. Deixa eu ver, mano. Mais cinco. Viu faca? Mano! Ganhamos uma faca na caixa de R$6,00. Isso é louco. E agora a gente vai meter tudo no contrato, mano. Não, não vamos meter tudo, tudo no contrato, não. Deixa eu fazer um negócio aqui. Ah, deixa eu pegar uma skin pra sortear. Eu acho que eu vou sortear pra vocês essa Buzzkill no vídeo de hoje. Vou guardar a Buzzkill. Contratinho de R$140,00. Bora. Deu ruim. Deu o meu primeiro contrato, tá. A Buzzkill eu vou guardar pra vocês, fechou? Então, pra participar do sorteio da Buzzkill, é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag M4 e o seu trade link do lado. Olha só, a gente ganhou uma K47 Phantom Disruptor. Muito bonita essa K. E agora a gente tem a opção de fazer upgrades com as faquinhas. Inclusive, eu quero, mano. Vou tentar upgrade com uma faquinha top pra eu pegar. Vou tentar ganhar essa carambite Casey Hartnett. 20%. Me lasquei. Vou tentar mais uma vez ela. Vou tentar mais uma vez ela. E vou tentar com a minha faca mais cara. Vou tentar com a minha faca mais cara. Dane-se. Porque se ela vier a Blue Gemma, eu estouro, mano. 30%. Ai, meu Deus do céu. Ah, perdi. Tá, e vamos fazer um contratão aqui, então. Com menos a Buzzkill que eu vou pegar pra sortear. 500 dólares no contrário. Se é o que Deus quiser. Tá bom, tá bom, tá bom. Ganhamos uma baioneta Lori. Não tá ruim, não. Vamos aqui, então, solicitar agora a Buzzkill do sorteio de vocês. E pegar também essa baioneta Lori para nós. Vamos dar uma olhada se chegou as skins aqui já. Já até abriu o jogo. Quatro novas notificações de troca. Opa, opa, opa. Chegou a M4A4 estraga para eles. E chegou também a baioneta Lori de 2.600 reais. Bora aqui. Vamos aceitar essa M4 e já vamos dar uma olhadinha nela lá dentro do jogo, né? Só bora, clã. Nossa, mano. Que M4 sensacional. 0.40, tá ok, mas é muito linda essa M4. Para você ganhar essa skin é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag M4 e o seu trade link do lado. E chegou aqui também a baioneta Lori. Opa, tem uma caixa aqui que o Pamerico mandou para nós. Vamos abrir essa caixinha aqui, então. Rapidão. Nossa, mano. Ai, papito. Estrancar. Imagina se ver a faca. E agora a faquinha que é a cerejinha do bolo. Ela veio testada em campo. Ai, papai. Vamos ver ela lá dentro do jogo. E aqui está a baioneta Sabedoria, mais conhecida como baioneta Lori. Ela está com float 0.28, até que está um float ok. Mano, baionetinha é legal, só que não vou ficar para mim não. Vou vender ela logo, logo. Então, vamos lá para os melhores momentos da live de ontem, quando a gente estava abrindo muitas caixas no CSGO. Bora lá. Mano, não é possível, mano. Na sexta caixa, tio Queijo já... Ah, mano, é possível. Ah, mano, o tio Queijo, sua conta é... Você fez parceria com a Valve, para falar. Conta para nós. Então, abri um ticket e falei, ó, mandei meu Instagram e o YouTube e falei, ó, vou abrir. Manda o Aça. Ele fez isso comigo. Mano, eu, na moral, eu estou muito azarado. Eu acho que nas últimas mil caixas que eu abri, eu ganhei, tipo, uma luva. Tudo isso? Twitch, Mr. Perigoso, salve, Saulão, mandei as brabas. Pode confiar, tamo junto. Sempre falei com você e nunca foi correspondido. O que é isso? Tu já ganhou duas facas seguidas? Nunca, nunca. Nunca. Eu já ganhei dois... Você lembra aquele dia que eu abri duas caixas e ganhei dois itens vermelhos? Da caixa nova ainda. Galera... Ô, Saulo. Fala, tu. Qual faca que foi? Ah... Eu não lembro o nome, mas veio uma de mil reais. Bravo! Porra, você é bom. Bom, abri mais uma caixa, abri outra, galera, já ganhei o dia. Quando abri a terceira, veio outra faca. Mano, sério? Não é possível, mano. Não é possível. Aí eu, caralho, caralho. Abri a próxima, veio a holográfica. Aquela prisma lá, dois. A holográfica. Tô ligado, tô ligado. Não. A outra veio a M4. A nova também. Silenciada. Não é possível. Eu fiquei maluco, Saulo. Eu digo, tá chitado. Eu sou o rei. O Saulo não é mais o rei, cara. Eu sou o rei. Ô, louquinho meu! Ó, tio, ok. Vou lançar a braba então. Vou começar na CS20. Vou abrir uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, dez CS20. Ai, meu Deus do céu. Pronto. Pronto. Ai. A tua webcam, eu coloquei a minha no lugar. E teu código de cupom, eu coloquei o meu no lugar. Aí, se vier a faca, você posta, tá ligado? Ganhei faca. Nossa, passou, nossa, passou dois e... Ah, não. Aí a Valve tá me trollando. Olha isso aí, Tio Gay. Olha isso aí, Tio Gay. Não, aí é azar demais pra uma pessoa só. Ah, só o Cheb mesmo pra ganhar essa quantidade de faca que ele tá ganhando. Não é possível. Ai, cara. Ah, não. Ah, Tio Gay. Tio Gay, Tio Gay, Tio Gay. Tio Gay, Tio Gay, Tio Gay. Não, 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 não. Agora, agora... Não, não. Não, YouTube, quase eu ganhava agora. Viu aí, é que eu venho, YouTube? Meu Deus. Aham. Sim. Quase eu ganhava, velho. Corta agora de sal, velho. Corta... Imagina, velho. Assim que o Noel morre... Oh, nooooh. Deixa no suspense. Deixa no... Deixa no... Oh! E aí, como eu faço a Kat aqui? O Tio Gay tá fingindo que ele que tá ganhando as coisas lá, cara. Safado. Cara de pau. Maneiras de trollar seu amigo. Bora, bora, bora. Você aceitou a trade dando uma Lambda, uma Lambda Olu. Bora. Tentei não, rejeitou. Caralho, Tio Gay. Nu. Ganreu. Nu. Faquinha, faquinha, faquinha. Caralho, caralho. Ganhou, vai ser agora, Kevin. Meu Deus, não foi agora. Na próxima, na próxima. Próxima, vamos ver agora, hein. Bora, Noel. Eu tô sentindo, eu tô sentindo. Vai ser agora, vai ser agora, vai ser agora. Vai ser agora, vai ser agora. Chama, cara, Noel. Chama, cara, Noel. Vai ser agora. Vai ser agora. Cadê? Oxi, tá com o dele. Oxi. Ah, solta a trollar. Só vai, Tio Gay. Foi, não vou nem ver, mano. Não vou nem ver. Deixa que eu te digo, é claro. Fala, mano. Fala, deixa eu te falar. Eita. O que, o que? Ah, eu quero ver, eu quero ver. Não fala. Eita. O que? Ele tá abrindo e... God demais, mano. Ah, é Factory New, Factory New. Factory New, Factory New. Meu tio, eu sei quanto que vale, mano. É muito cagado. Eu quero ela, hein. 160. Pagou a caixa, tá ligado? Pagou a caixa. Mas tá bom. Ganhei Desert Eagle de ouro, mano. Ó. Desert Eagle de ouro. Respeita, respeita. God, God, God. Eu acho que acabou meu azar. Essa caixa decretou o término do azar do saulão. Agora vai começar a vir coisa boa. Vamos que vamos. Mano, é agora. Nossa, eu tô sentindo. E eu tinha a chave já guardada desde aquela época, saulão. Meu Deus, é um sinal. É um sinal. É ela. É a sérpia aqui, irmão. Factor New Stat 3. O que você faz, Chuquei? O que você faz, Chuquei? Eu pulo de cabeça lá na piscina, velho. De boca. Na jacuzona? Opa, chega de roupa. Na pulo, na jacuzona. Vai. Vai ser a mesa de ouro. Ai, meu Deus do céu. Ó, foi bom. Foi bom. Pelo menos deu essa emoçãozinha de ganhar essa deserta igual douradinha aqui, bonitinha. Pelo menos isso. Bom, bom, bom. Não deu não, mas tá bom. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like. Se inscreve no canal. Eu vim do Nesta. Um beijão no salto pra todos vocês. E fui. Tamo junto, vens. Tchau. 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 Tchau.